Pode voltar, Pedro. Repete aí. Presidente, rapidinho, rapidinho. Tô com o Fernando Fernandes. A gente tava falando do senhor agora. Isso, falávamos dele. Presidente, a gente precisa ouvi-lo. A gente precisa ouvi-lo. O senhor pode colocar rápido, bem rápido, que eu sei que o senhor precisa ir pra lá depois. Mas é porque muita gente quer tentar entender toda essa saída. O Fernandinho tá com a gente ali também no estúdio. Fernandinho, é um prazer novamente. Prazer, obrigado pela gente. Obrigado pela gente. Tá falando com o Pedro. A gente transformou o cargo de dirigente de futebol num algo tão pomposo. O futebol não é isso. Futebol é todo mundo junto, é conversa. É isso. Não importa a tua cor política, a tua cor de pele. Futebol é isso. A gente tem um cargo tão pomposo pra presidente, pra clube de futebol. A gente tem que trabalhar contra isso. Augusto, agradeço aí a sua presença aqui. O Cássio tinha grana pra receber. B, tinha grana pra pagar porque ele não acertou. Ele tá saindo antes do final do contrato. Eu não quero números, mas acho que ele merecia um... Valeu, meu amigo. Tá tudo certo. Vamos que vamos. Eu pago o que te devo. E você vai em paz. Você já entregou demais pra gente. É mais ou menos por aí, Augusto? Não, exatamente. Tá tudo certo. Graças a Deus. Eu já havia colocado tudo em dia. Coisas que estavam pendentes há muito tempo. E graças a Deus tá tudo certo. Ele sai sem dívida do Corinthians? Tem coisas já que o jurídico já resolveu. E essa questão também dessa rescisão. O Corinthians terá uma economia muito grande. E a gente fica triste, né? Por ser um ídolo, por ser uma pessoa que a gente admira. Desde o começo, quando eu assumi a gestão, eu falei, disse muito claro a ele. Quero renovar seu contrato. Quero que você siga a carreira aqui. Só depende de você. Porque, independente de eu ser presidente, sou torcedor do Corinthians. E sempre admirei, sempre acompanhei ele. Em todo sentido. É um líder. É um cara que vai fazer muita falta dentro do vestiário. Assim como tá sendo formado agora novos líderes. Com uma reformulação que o Corinthians também precisava. E em termos de dirigente também, Fernando e eu. Todos que me conhecem sabem. O cargo pra mim é só de direção. E não muda em nada. A gente continua sempre a mesma pessoa. E da mesma forma, porque o futebol tem que voltar a ser raiz. Tem que voltar a ser a nossa paixão. E hoje ele é muito comercial, né? Então, claro que hoje o futebol é caro. A gente depende de tudo isso. Mas eu acho que isso nunca pode subir na cabeça de ninguém. Carlos Miguel é o goleiro hoje do Corinthians. Vocês vão trazer outro? Porque você tem o Cássio e o Carlos Miguel. Dois goleiros de nível. Tem a rapaziada que treina aí junto com os outros goleiros do Corinthians. Você vai contratar algum goleiro? Pra, de repente, se acontecer alguma coisa com o Carlos Miguel. Você tem um substituto? Ou vai ficar do jeito que tá? O próprio Cássio falou isso, Fernandinho. Que hoje a gente tá muito bem servido de goleiros. De três grandes goleiros de base. Fora o Donnelli, que já tá aqui há algum tempo. Tem o Longo, que ontem foi convocado. Tem mais dois do Sub-20, que tá numa ascensão muito grande. O Corinthians sempre foi uma escola de goleiro. O Corinthians sempre deu muita sorte com goleiros. E nós estamos confiantes nisso. É claro que são garotos jovens. É uma pressão enorme. Mas esse fato já de banco, treinos, convivência, vai adquirindo uma experiência. A gente, por enquanto, tá bem servido. Mas isso é uma coisa pra nossa comissão técnica tratar. Eu sempre digo que tô sempre à disposição deles, pra que a gente possa sempre estruturar e dar o melhor pra eles. Pedro. Ô, presidente, então só pra deixar claro com relação ao Cássio. O Cássio abdicou de valores, o Corinthians abdicou da multa. Como funcionou tudo isso? Não, a gente entrou num comum acordo. Eu já havia acertado praticamente tudo dele, coisas que estavam pendentes há muito tempo. A gente fez um sacrifício, deixamos de pagar outras coisas. Mas eu acho que sempre funcionários têm que receber em dia. Colaboradores têm que receber em dia, porque é eles que fazem essa máquina girar. E foi tudo praticamente acertado. E ele, pela história que ele tem aqui, por tudo que foi feito, por palavras que a gente é homem, sempre cumpre. E chegou em um comum acordo e resolveu tudo tranquilamente. É por tanto que tá saindo feliz, tá saindo alegre. Que eu fico muito feliz, porque isso só motiva ele a seguir a vida. Fernandinho, eu preciso liberar o presidente. Só a última, Augusto, rapidinho. Quem tirou o Cássio do Corinthians? Não, ele mesmo disse aqui que, por ele querer que a carreira dele ainda siga por muitos e muitos anos, eu acho que isso motiva ele. E a gente tá torcendo por isso. Como ele também aqui, como ele falou na própria entrevista, que ele iria brigar pela posição. Mas eu acho que isso também motiva o homem, o ser humano, né? E principalmente o atleta a seguir mais adiante com a idade dele. Gabigol pode ser uma realidade ou não? Não, não tenho nada a ver com isso não, Pedro. Um abraço, Augusto. Até o próximo capítulo, tchau. Um abraço, Fernandinho, prazer. Obrigado. Valeu, presidente. O presidente aceitou gentilmente falar aqui, porque a coletiva ainda tá rolando. Ele vai daqui a pouco, ele falava dele, ele passou na minha frente e a gente conseguiu ouvi-lo. O deporte...